No Amorgue, na cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia, as vítimas da guerra continuam à espera de ser identificadas pelas famílias. Apesar dos ataques constantes, a população teima em resistir aos avanços das tropas russas. São filhos, netos, pais e maridos. São o sangue e o orgulho da Ucrânia. Enquanto defendiam a pátria em Mikolaiv, no sul do país, soldados e civis foram mortos em combate. Há ainda relatos de que muitos terão sido sequestrados e depois executados pelos russos. No exterior da Amorgue, os cadáveres dentro de sacos de plástico vão-se amontoando à espera de serem identificados pela família. Vladimir veio buscar o filho. Sergui era, há um mês, um simples motorista com dois filhos. Foi sempre muito amigável. Ele tinha muitos amigos e dava-se bem com todos. Se alguém precisava de ajuda, ele nunca recusava. O que posso dizer mais? Um filho é um filho. Tinha só 37 anos. Temos parentes na Rússia. Eles ainda não entendem o que está a acontecer aqui. Eles ligam e dizem porque estão a mentir. O tamanho do exército russo não é infinito. Eles também têm a moral e os seus recursos são limitados. Eles estão na ofensiva. É sempre mais difícil atacar do que defender e até agora eles não tomaram nenhuma grande cidade ucraniana. Muitos, tal como o autarca da cidade, garantem que vão ficar, lutar e resistir para impedir o avanço das tropas russas, mesmo que isso signifique que Mikolaiv desapareça do mapa. Muitos, tal como o autarca da cidade, garantem que vão ficar.